As medidas anunciadas por Modi nesta sexta-feira têm grande valor simbólico na luta contra a pobreza. Durante sua fala no Forte Vermelho, o premier prometeu o acesso de todos os indianos a uma conta bancária e banheiros para as mulheres expostas ao risco de violência sexual nas zonas rurais. A edificação do século XVII é um dos símbolos dos antigos reis indianos. Ela é palco de discursos anualmente no aniversário da independência do país, que em 2014 completa 67 anos do fim do domínio britânico, que durou dois séculos. Segundo o líder nacionalista hindu, permitir o acesso bancário aos indianos é necessário para ajudar os camponeses insolventes que, em alguns casos, chegam a cometer suicídio porque não conseguem pagar os adiotas. Dependendo das circunstâncias, os camponeses poderão se beneficiar de garantias públicas de até R$ 4 mil. Quase 30% dos indianos, ou 363 milhões de pessoas, vivem abaixo do limite da pobreza. Narendra Modi também prometeu a instalação de banheiros para as mulheres nas zonas rurais, um investimento que ele considera indispensável para evitar as agressões sexuais. De acordo com o premier, essa é uma medida que permite o mínimo de dignidade para as mulheres em pleno século XXI. O chefe de governo anunciou que, num prazo de quatro anos, todas as casas do país deverão ter um banheiro. Além disso, afirmou que todos os colégios deverão ter sanitários separados para meninos e meninas. Muito obrigado! Obrigado.